Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e se você comprou um ASUS VivoBook 15 e está pensando em fazer um upgrade nele, você está no vídeo certo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer a instalação da memória RAM e também a substituição do SSD. Então, sem enrolação, bora lá para o notebook que eu vou te mostrar como abrir e fazer o upgrade. Então, primeiro você vai verificar se ele realmente está desligado. Olha nessa luzinha aqui, vê se ela está apagada. Se ele estiver realmente desligado, você pode fazer a abertura dele. Se estiver piscando, abre ele aqui, desliga o notebook primeiro e depois vem para a parte da abertura dele. Então, a gente vai começar removendo todos os parafusos e esses quatro parafusos aqui da frente, você tem que deixar eles separados porque eles são menores do que os outros. Então, separa esses quatro aqui dos outros seis, que esses seis aqui são mais compridos. Tira todos os parafusos e depois com a ajuda de um cartão de crédito a gente vai desencaixar essa parte de trás. Então, após remover todos os parafusos, a gente vai desencaixar a carcaça. Eu recomendo que comece aqui por trás, pegar o cartão de crédito e encaixar aqui. Dá até para a gente notar que aqui tem uma pequena abertura. A gente encaixa aqui e faz uma alavanca. e a gente vai passando por toda a lateral dele. Depois que desencaixar pelo menos um lado, a gente consegue ir levantando com a mão mesmo. Dá para a gente perceber que aqui depois ele solta bem fácil. Então, removeu a tampa. Aqui nós temos o slot da memória RAM e aqui o slot do SSD. Se você não tiver luva anti-estática, é bom remover o cabo da bateria, que está aqui. E para fazer a instalação da memória, é bem simples. Basta encaixar a memória com ela um pouco inclinada. Você vem com ela um pouco inclinada aqui. Alinha com o dentinho que tem aqui. Deixa eu mostrar de lado aqui para ficar melhor. Ela vai encaixar nessa posição assim, meio inclinada. Depois você vem e aperta aqui, até dar o clique. Pronto, está feita a instalação da memória. Para fazer a substituição do NVMe, você vai soltar esse parafuso. O SSD vai levantar. E agora é só puxar ele para fora aqui. Porque ele sai com bastante facilidade. E para fazer a instalação de um novo, você vem com ele inclinado. Faz o encaixe dele aqui. Ele vai ficar inclinado a si mesmo. E depois você pressiona aqui e coloca o parafuso. Quando você adiciona um pente de memória RAM ou troca, não precisa fazer nada. O Windows vai reconhecer tudo de forma automática. É tudo automático. Agora, quando você substitui o SSD, você tira um e coloca o outro, você vai ter que fazer a formatação, vai ter que fazer a instalação do sistema operacional. Então, esse aqui não basta tirar um e colocar o outro. Se você fizer só isso, ele vai ligar, mas não vai iniciar o sistema para você usar o notebook. Então, tenha isso em mente. E não é possível adicionar um SSD ou um HD. Ele não tem lugar aqui para a gente fazer adição. Então, a gente pode fazer apenas substituição do SSD. E a memória, esse modelo aqui, já tem 4 GB soldado na placa-mãe. Alguns modelos têm 8 GB na placa-mãe. E ele conta com um slot aqui que aceita um pente de até 16 GB. Então, no meu caso aqui, ele já tem os 4 GB soldado na placa-mãe. E eu adicionei um pente de 16 GB, dando um total aí de 20 GB a 3.200 MHz. O pessoal costuma me perguntar também se é possível fazer o upgrade de processador. Nesse caso aqui, o processador também é soldado na placa-mãe. Então, fez o que precisa ser feito aqui. Agora, é só pegar a tampa e encaixar. Faz o encaixe. É bem simples. Eu até aconselho que você só coloque aqui mais ou menos. Ligue ele para saber se reconheceu tudo certinho. Antes de fazer o encaixe e parafusação. Tendo tudo certo, pode encaixar, parafusar. E é só isso. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Eu posto vídeo toda terça, quinta e sábado às 19 horas. Então, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Léo da Infovídeo e vou ficando por aqui. E te vejo no próximo vídeo. Valeu! Você sabia que fazendo seguro para a sua casa, o seu celular e seu notebook também estão protegidos? Mesmo se forem roubados ou furtados fora da sua casa, você ainda pode contar com a cobertura de seguro. E eu recomendo que você faça uma cotação com a Modernize Seguros. Ela é parceira aqui do canal e disponibilizou um cupom de desconto para você. E com esse cupom você pode conseguir até 20% de desconto. Você pode falar diretamente com a Mariana. O contato dela está aqui na descrição do vídeo. Clicando nesse link já vai abrir o WhatsApp com o meu cupom de desconto. E você pode tirar todas as suas dúvidas com ela, fazer uma cotação gratuita e ainda conseguir até 20% de desconto utilizando o meu cupom. Então, não contrate nenhum seguro sem antes fazer uma cotação com a Modernize Seguros.